e salve pessoal beleza sejam todos bem-vindos ao canal Adriano TV Modbus galera tamo aí para fazer mais uma viagem dessa vez estamos aqui com o Marco Polo G7 um DD 1800 na versão 6x2 a gente vai aí tá aí fazendo uma linha com esse carro aqui saindo da São Paulo aqui do terminal rodoviário Tietê até em Jundiaí beleza quero mandar um grande abraço a todos os inscritos do canal se você não é inscrito ainda no nosso canal já se inscreve deixa aqui no like maluco compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais que é muito importante beleza é pessoal sem mais delongos já vamos tá saindo fazendo aí nossa linha São Paulo ajude aí beleza tá desejando a todos vocês uma boa viagem simbora falando aí também que essa viagem aí é a pedido do nosso amigo Fabrício Andrade pediu para estar fazendo com a Lira Bus como deu tempo para a gente fazer a skinter vai com a cometa beleza nos próximos vídeos vamos fazer aí com a Lira Bus beleza então vamos lá boa viagem a todos aí e com a companhia aí do nosso GPS vamos tá fazendo a nossa viagem boa viagem simbora aqui ó e aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita. Sous-titrage MFP. Continue à esquerda e depois continue à direita. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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